O Ministério do Interior faz saber que foram mobilizados 3.500 operacionais de várias forças de ordem. Foi criado um comando conjunto que vai integrar todas as forças e serviços do Ministério do Interior, nesse caso, Polícia de Ordem Pública, Guarda Nacional, Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros e também no comando conjunto que faz representar alguns elementos das Forças Armadas, alguns elementos da Polícia Judiciária, da Interpol e assim dos Serviços de Informação e Segurança. Estaremos aqui 24 sobre 24 horas com as forças no terreno para garantir a segurança das pessoas e seus bens nesse quadro festivo.